Olá, pessoal, bom dia. É um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigada, Tereza, por você estar aqui também com a gente, a primeiríssima do dia. E bom que, quando eu vi o programa, eu falei, meu Deus, só tem homem. Não, mas você está nos representando aqui. Muito bem, muito obrigada. Gente, eu sou Miriam Aquino, diretora do Portal Telesíntese, e estou aqui com vocês. Nós estamos retomando esse ano os nossos eventos virtuais. Vamos fazer um presencial também, porque o mundo, felizmente, está mais suave. As pessoas já estão saindo para a rua, estão se cumprimentando e se abraçando. Esse é um sinal muito bom que a gente conseguiu ultrapassar os dois anos aí muito difíceis. E esse hoje é o nosso primeiro evento do ano, do Telesíntese. O Inovatic, o perfil dele, a gente reúne formuladores de políticas públicas regionais, com empresas que oferecem soluções para os governos de todas as esferas. E também reunimos executivos e empresas de todos os perfis de tecnologia e provedores de serviço, para a gente debater um pouco as questões relacionadas ao avanço da banda larga. Ele é muito voltado, esse segmento, para os provedores de internet. E agora está tudo muito se misturando, porque os provedores regionais estão virando nacionais e estão entrando também no mundo da telefonia móvel. Então, tem muita coisa acontecendo nesse mercado. Esse é o primeiro evento, o Inovatic, e a gente focou trazendo os executivos, tanto os representantes do governo, como os executivos da região sul, porque é uma região muito ativa, inclusive duas das empresas da região compraram licença no leilão da Anatel. Então, é um mercado bastante representativo e estamos aqui para debatê-lo nesses dois dias, hoje e amanhã. Esse ano a gente tem muita novidade, muita coisa legal. O Telesíntese está fazendo, nós estamos voltando com o evento para Cidades Inteligentes, que é o nosso Wireless Mood. Vamos fazer um evento um evento voltado para o mundo da educação, que tem muitas soluções e muitos desafios para serem enfrentados, não só de conectividade, mas também de produção de conteúdo. Vamos fazer mais dois eventos voltados para o ISP, um ainda esse semestre e outro no segundo, que vai ser presencial em Recife. A gente espera que seja um evento bem legal. E temos também ainda as nossas lives regulatórias, que vão começar em maio. E o Telesíntese criou um novo portal, um portal voltado, um portal de notícias, voltado para o mundo do dinheiro digital. A gente está acompanhando todo o mercado do sistema financeiro, seja ele de seguro, de PIX, de coisas. Chama Digital Money Informe. E vamos fazer dois eventos para esse mercado também, que é um mercado muito pujante e também está se unindo com a mundo da tecnologia digital. Bom, isso é tudo que nós vamos fazer, além do jornalismo diário e espero de boa qualidade que a gente faz todo dia. É muita coisa e agradeço muito a nossa equipe. A equipe nós somos 12 pessoas na empresa e somos os guerreiros aí para fazer tanta coisa e espero com muita qualidade. Prazer enorme estar com vocês. Nós temos, estamos com mais de 500 inscritos para essa live. Eu acho que é um número bem legal e vão esperar contribuir, dar tudo que a gente está prometendo aí com a, espero, com uma grande representatividade de todos. Então, eu já trago aqui para iniciar os nossos trabalhos. A Maria Tereza Lima, ela é diretora executiva da Embratel para o Governo e vai fazer um uma apresentação para a gente sobre o que a Embratel está oferecendo para esse mercado. Embratel é uma das mais importantes provedoras de serviços, principalmente para o grande mercado e de governo nesse segmento de uma grande demanda. E a Tereza, então, vai nos apresentar um pouco. Obrigada, Tereza, pela sua presença, o que vocês estão fazendo e depois ela fica com a gente para a primeira mesa, na qual ela vai ser mediada pelo José Luiz, da Fitec. Eu volto depois para apresentar todo mundo. Obrigada, bem-vinda, Tereza, pela sua presença aqui. Pode começar, então. Prazer. Bom dia a todos, mais uma vez. Eu sou aqui representando a Embratel. Eu acredito que todos saibam que a Embratel é a unidade B2B do Grupo Claro, né? E, claro, Brasil, nós temos soluções para todos os mercados, residencial, pessoal e empresarial, uma rede que cresce todos os dias, cobertura nacional. E aí, aproveitando o mote, fazer logo uma propaganda, chegamos em março em mais quatro cidades na região sul, Rio do Sul, Araranguá, em Santa Catarina, Encantado e Veranópolis, no Rio Grande do Sul. Então, essa é a prova de que nós estamos permanentemente crescendo. Temos hoje cerca de 71 milhões de linhas móveis na nossa base, desses quase 9 milhões da região sul, o que significa que quase um a cada três moradores da região sul, né? Tem algum tipo de relacionamento com o Grupo Claro. Temos cinco data centers no país, somos a uma das maiores, somos a maior operadora de satélites do Brasil, né? Uma frota importante. E, nos últimos anos, nós vimos investindo muito em soluções de tecnologia de informação para complementar o nosso portfólio de soluções de conectividade. E, graças a esse esforço que nós fizemos nos últimos anos, né? Nós hoje somos considerados a sétima maior empresa de serviços de TI do grupo do Brasil. Para mostrar um pouco o que nós estamos fazendo no sentido dessa convergência entre telecom e TI, tá? Nós temos várias certificações, né? E vários reconhecimentos nacionais e internacionais, né? E buscamos, ao longo do tempo, né? Estabelecer alianças estratégicas com empresas e líderes de mercado, exatamente para construir este portfólio robusto para atender as necessidades dos nossos clientes, né? Mas, entrando diretamente no nosso assunto hoje, né? Hoje, nós estamos falando sobre o sul, né? E eu queria destacar a força da região sul no país, né? Por sua economia pujante, se destaca na área de agropecuária, agronegócios, sendo uma das principais produtoras de soja, trigo, arroz do país, na sua indústria forte, né? De metalurgia, texto, automotiva, de alimentos, de bebidas, um comércio punjante também, um setor de serviços muito forte também em relação ao resto do Brasil. É uma região que hoje tem os menores índices de desemprego do Brasil, todos sabemos que esse é um grande desafio que nós estamos enfrentando nesse momento, tem índices de educação elevadíssimos, comparado com o restante do Brasil, tem uma população universitária grande, que cursa universidades renomadas no país, isso, assim, é uma fortaleza para a sua economia e tem se destacado do ponto de vista de tecnologia, né? Sim, tem centros tecnológicos de ponta e startups que hoje já despontam, né? Entre as principais do país. E eu queria aqui fazer até um parêntese, né? Recentemente, em março, nós realizamos um hackathon, especialmente para cidades inteligentes, Hack for Cities, e foi realizado em parceria com o Parque Tecnológico de Itaipu, com a empresa Sanepar, com o nosso hub de inovação, Bion, e com o apoio da Microsoft. Foi um sucesso, com a participação muito expressiva, cerca de 400 participantes, mostrando de fato essa força da tecnologia, de pessoas capacitadas e preparadas para esse momento de transformação que todos estamos vivendo, né? Mas, naturalmente, né? A região, assim como o restante do Brasil, não está imune aos desafios que se colocam nesse momento, né? Todos sabemos, no ano passado, a região enfrentou uma seca enorme que afetou a produção local. Eu mesma tenho amigos que são produtores na região e ouvi de algum deles que, pela primeira vez, tiveram que recorrer ao seguro por quebra de safra. Isso é fruto dessas mudanças climáticas que nós estamos enfrentando no momento, né? E que tendem a se agravar caso nós não reajamos à altura e com a rapidez necessária. Então, esse é um desafio para uma região produtora importante do nosso país. Temos enfrentado desafios grandes de suprimentos e logística, nós sabemos aí, tivemos escassez de containers, quebra de cadeias de fornecimento internacionais e, agora, com esse cenário de guerra, né? Nós estamos às vésperas de enfrentar a escassez de fertilizantes. Isso vai ter um enorme impacto na região. E, a despeito desse momento, né? Desse cenário internacional trazer para a região muitas oportunidades no sentido de criar, de poder competir por novos mercados, né? Também traz grandes desafios. Por quê? Porque no cenário internacional as empresas estão se modernizando, estão se modernizando rapidamente e, se nós não nos prepararmos para essa transformação e não enfrentarmos esse momento de modernização, corremos o risco de ficarmos para trás nessa competição global. Bom, entender esse novo cenário é super importante para utilizar as tecnologias a nosso favor, né? Então, o cenário desafiador, em que o consumidor mudou muito, vem mudando nos últimos anos, mas essa mudança se tornou ainda mais evidente com a pandemia, né? As empresas precisam, de fato, se transformar, inovar permanentemente em busca de melhores resultados e de maior competitividade e, naturalmente, focar em sustentabilidade e crescimento. Então, dentro desse contexto, né? Nossa visão é de que a tecnologia deve permitir que as organizações públicas ou privadas tenham uma comunicação mais ágil e transparente com os seus stakeholders, que possam produzir mais e melhor e que possam se automatizar, que o futuro é de decisões baseadas em dados, em analíticas, que o foco tem que ser, a tecnologia tem que apoiar as organizações numa relação, em oferecer aos seus clientes uma experiência de excelência e, naturalmente, capacitar as pessoas para esse mundo que é mais competitivo em busca de um recurso que é muito escasso, que é o recurso humano, né? Então, esse é o momento que nós enxergamos como a tecnologia pode apoiar esses desafios. Bom, e nesse contexto, o que nós, Lembratel, estamos fazendo naquela linha que eu comentei, né? De complementar as nossas ofertas de conectividade com soluções para, vendo o nosso cliente como centro das nossas atenções, eu falo especificamente no B2B, os nossos clientes públicos e privados, oferecer soluções para que eles enfrentem esse momento desafiador e se transformem digitalmente. Então, fizemos algumas, estamos fazendo algumas coisas, eu não vou falar de todas as bolinhas que estão aí, isso resume bem nosso portfólio, mas eu gostaria de destacar algumas coisas. Por exemplo, nós estamos oferecendo hoje serviços profissionais focados em oferecer para o nosso cliente a automação, RPA, focados em internet das coisas, inteligência artificial, em big data, então esse é um grande foco agora e é uma grande demanda dos nossos clientes, nossos clientes começam a enxergar que o mundo deles vai convergir para o 5G, eles têm que se preparar para isso. Nós estamos trabalhando fortemente em cloud, porque se tudo, para lidar com esse volume extraordinário de dados que será gerado nesse mundo 5G de internet das coisas, é preciso trabalhar com cloud e o que nós fizemos nessa direção, além de criar nossa própria cloud, nós somos credenciados e parceiros das principais clouds de mídia pública do país, que operam hoje no país, e nos capacitamos para oferecer a possibilidade de multi-cloud e soluções híbridas para os nossos clientes. uma das ações que nós fizemos, que eu creio que é um destaque da nossa estratégia, nós criamos no ano passado um centro de excelência de nuvem com o objetivo de capacitar o nosso próprio pessoal, então nós capacitamos cerca de 350 profissionais em nuvem e este centro tem como foco apoiar os nossos clientes nessa jornada para a nuvem e prepará-los para esse novo momento de 5G e de uso intensivo de internet das coisas, e que tudo precisa ser baseado em cloud. Então, esse foi um trabalho feito desde o início do ano passado, está muito avançado e creio que nós temos tido sucesso nesse momento. também outra das dores que nós percebemos dos nossos clientes é como fazer uma gestão financeira do seu consumo de cloud e como otimizar o uso da nuvem, então nós hoje prestamos serviço de FinOps de forma bastante intensa com esse objetivo, apoiar os clientes a fazer uma gestão financeira adequada de suas nuvens e um uso otimizado. Naturalmente, tudo isso é baseado por um portfólio muito seguro, muito vasto de soluções de segurança em todas as camadas, nós costumamos trabalhar por camadas em segurança para oferecer para os nossos clientes o que há de mais moderno e de mais inovador também nessa área. Então, assim, essa é a nossa visão do que podemos hoje, eu não vou esgotar tudo. Eu queria comentar também, custom experience, que eu acho que é um ponto importante, né? O cliente do nosso cliente hoje quer uma relação fluida, rápida em todos os canais e nós temos nos destacado em oferecer aos nossos clientes soluções que envolvam como em canalidade, chatbot, 0800 inteligente, entre outros. Esse é um esforço que nós estamos fazendo para responder às necessidades do nosso cliente. naturalmente, o que vem pela frente e que vai ser mais revolucionário vai ser o 5G. Como você comentou, Miriam, nós da Claro adquirimos blocos de frequência de todas as faixas que foram oferecidas no último leilão e já vínhamos preparando, pavimentando o caminho para oferecer esse cirurgia. Porque não é simplesmente a rede cirurgia, ela precisa ser complementada com uma série de outros elementos. Então, nós implantamos uma rede fotônica nos últimos anos, exatamente para oferecer essa baixíssima latência que o cirurgia vai precisar. Já iniciamos, já há uns dois anos, a implantação da nossa computação de borda para chegar exatamente mais próximo dos nossos clientes finais. Isso, inclusive, com previsão de ter presença em algumas cidades do sul. Cloud, como eu falei, foi um ponto forte dos últimos anos. Virtualização de redes dos nossos clientes, que deixaram de ter aquela intenção de ter tudo dentro de casa, entenderam que precisavam ir para a nuvem e levar suas redes e suas soluções de voz para a nuvem. Internet das coisas, nesse caso, a gente procura criar um ecossistema em várias frentes para que o cliente possa se beneficiar, nosso cliente possa se beneficiar de uma solução mais completa. Data analytics, criamos ofertas de várias possibilidades de analytics com foco em evitar fraudes, e oferecer aos gestores públicos ou privados insights que permitam fazer uma boa gestão da sua operação e também planejar o seu futuro. Onde colocar uma loja, como fazer um planejamento de política pública de mobilidade numa cidade, como planejar o turismo de uma cidade. Então, gerar esses insights para que nossos clientes possam planejar de forma mais segura. E segurança, eu já comentei, é um trabalho constante que vem acontecendo ao longo do tempo e evoluindo permanentemente. A gente praticamente está lançando inovações na área de segurança. A cada dia tem uma novidade. sobre a internet das coisas, como eu comentei, o 5G vai permitir que se avance muito a internet das coisas e não haverá setor da economia que fique imune a essa revolução que está chegando. Então, eu dei alguns exemplos. Carpos, cidades, eficiência energética, saúde, agronegócio, indústria. Todos os setores serão impactados. É natural que o 5G está em implantação até que o 5G chegue a 100% do Brasil. É um país de enormes desafios e continental. Isso tem um tempo de maturidade. mas, assim, meu desafio para os empresários e gestores é não se pode esperar o 5G para começar a experimentar, utilizar e adaptar ou transformar os seus negócios ou as suas administrações sem pensar a internet das coisas. E aí, exemplo disso, hoje nós já temos a rede LTE 4G e que permite implementar soluções de internet das coisas em empresas e em administrações públicas. Eu estou aqui dando um exemplo da nossa própria rede LTE em que nós implementamos as plataformas KTM e Naroband IoT para aplicações de internet das coisas. Então, isso já existe, já está disponível. E só para dar uma ideia a título de exemplo, como é que isso funciona no estado do Rio Grande do Sul. O mapa mais à esquerda mostra a cobertura da rede 4G para uso dos smartphones. O intermediário central, a cobertura dessa mesma rede KTM, em vermelhinho, como isso se amplia. E Naroband IoT, como isso cresce com a mesma infraestrutura, como nós temos uma cobertura muito mais ampla, já permitindo projetos de internet das coisas de forma rápida e fácil e a baixo custo, digamos assim. Então, esse é o nosso desafio e convite para que os empresários já comecem a exercitar, já comecem a experimentar a internet das coisas, já comecem a automatizar suas operações utilizando os recursos existentes. Queria também destacar, falando de agronegócio, que é um ponto forte da região sul, nós fizemos no ano passado, no final de 2020, uma parceria estratégica com a João Dio, exatamente para ampliar a cobertura de internet nas áreas rurais, vamos dizer assim, nas áreas de produção. E esse projeto vem acontecendo de forma muito rápida. na notícia de dezembro. Eu queria também destacar que a exemplo que nós desafiamos os nossos clientes de começarem a pensar nesse novo mundo 5G que vai transformar completamente as suas cadeias de negócios, as cadeias de produção, sua relação com seus clientes, nós vimos fazendo esse tipo de experimentação desde 2020. Então realizamos, eu vou mostrar só alguns exemplos do que nós vimos fazendo e que continuamos fazendo. Lá no ano de 2020, nós implementamos o 5G numa primeira fazenda em Goiás, em Rio Verde, e o objetivo era testar o uso de drones e robôs e também inteligência artificial no mapeamento da produção. E com isso permitiu o uso muito racional de recursos e de insumos fertilizantes e também de água na propriedade. Isso se mostrou factivo e interessante. Com o FACENSE e o USP, são duas entidades de ensino, nós estamos realizando projetos de desenvolvimento de soluções para cidades inteligentes que vão desde segurança pública, semáforos inteligentes, controle de poluição, de trânsito, mobilidade urbana. Então, assim, é um campo de prova que está sendo feito em conjunto, claro, em Bratel, Bion e as entidades. Fizemos um projeto muito interessante com a WEG de testar o uso do 5G stand-alone, não stand-alone em uma das unidades fabriais da WEG, no Jaraguá do Sul, Santa Catarina, e com isso demonstrar o benefício da solução de robótica, automação de processo, reconhecimento facial, entre outros. Também fizemos demonstração recente, no final do ano passado, com o ITA, do uso do 5G para desenvolvimento de projetos de um avião em 3D, de forma colaborativa, com equipes localizadas em áreas diferentes, monitoramento móvel com vestíveis e uso de robôs para automação. Então, assim, foi um projeto bem interessante. Estamos agora discutindo a evolução desse projeto. Começamos agora a testar o uso do 5G no centro cirúrgico, no caso do Instituto de Câncer do Hospital das Clínicas de São Paulo. E a ideia é não só testar a tecnologia nas cirurgias, mas também utilizar a tecnologia para treinamento, para o ensino, para a educação, dos alunos da própria universidade e de outros centros de ensino. Estamos começando o uso também do 5G para a educação e para games numa comunidade de São Paulo, Paraíso Óptico. Quem conhece São Paulo sabe o que é essa comunidade. e implantamos também, no ano passado, o primeiro caixa eletrônico totalmente 5G, com a ideia de oferecer não só o acesso ao dinheiro, a moeda, mas também fazer impressão de vídeos e realidade aumentada. Então, Sânia, esse é um convite que fica para os nossos clientes, que eles também exercitem o uso da internet das coisas e do 5G, porque essa é uma realidade que está muito próxima e para a qual todos deveríamos estar preparados. Se não nos prepararmos, vamos perder competitividade perante as demais nações, os nossos competidores. e, por fim, eu queria, sem me alongar muito, convidá-los para aqueles que estão em Porto Alegre. A Clara inaugurou a primeira loja, a sua primeira loja 5G, no Shopping Guatemi, em Porto Alegre, e é um convite para que os clientes conheçam, experimentem o 5G, em realidade aumentada, em realidade virtual, conheçam soluções para as casas conectadas e que possam, inclusive, jogar, experimentar games, utilizando todos os benefícios do 5G. .